DJ Rubio tá aí Sou raridade da quebrada, a favela venceu Que Deus proteja todos aqueles que querem meu mal Sou pecador, sou ser humano, sou servo de Deus Eu quero ver o bem daqueles que querem meu mal Não tô me exibindo, eu tô mostrando Onde o preto favelado pode chegar Enquanto cê vai rindo, eu vou canetando Essa letra eu garanto que vai estourar O pobre louco da quebrada virou milionário E minha venha hoje já não passa mais veneno A minha filha tá crescendo com o pai do lado E o pivete tá quebrada comigo aprendendo O pobre louco da quebrada virou milionário E minha venha hoje já não passa mais veneno A minha filha tá crescendo com o pai do lado E o pivete tá quebrada comigo aprendendo Remece calvin na voz Sou realidade da quebrada, a favela venceu Que Deus proteja todos aqueles que querem meu mal Sou pecador, sou ser humano, sou servo de Deus Eu quero ver o bem daqueles que querem meu mal Não tô me exibindo, eu tô mostrando Onde o preto favelado pode chegar Enquanto cê vai rindo, eu vou canetando Essa letra eu garanto que vai estourar O pobre louco da quebrada virou milionário E minha venha hoje já não passa mais veneno A minha filha tá crescendo com o pai do lado E o pivete tá quebrada comigo aprendendo O pobre louco da quebrada virou milionário E minha venha hoje já não passa mais veneno A minha filha tá crescendo com o pai do lado E o pivete tá quebrada comigo aprendendo DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas Remece calvin na voz A minha filha tá crescendo com o pai do lado A minha filha tá crescendo com o pai do lado A minha filha tá crescendo com o pai do lado Que Deus proteja todos aqueles que querem meu mal Sou pecador, sou ser humano, sou servo de Deus Eu quero ver o bem daqueles que querem meu mal Não tô me exibindo Eu quero ver o bem daqueles que querem meu mal